Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embora Porque a galera do Pantera não é mole A você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite Está começando agora a TV Botafogo, edição 27 Com muitas informações na semana quente Com muitas novidades para o Botafogo Principalmente, claro, visando a disputa do Campeonato Paulista Diversas novidades, jogadores chegando A troca na comissão técnica Vamos aqui hoje projetar com os nossos convidados Como fica o panorama do Pantera para a próxima temporada A gente vai aqui com muitos detalhes importantes Jogadores que chegaram hoje A gente vai começar aqui representando os nossos convidados Começando aqui ao meu lado, Rafael Magno Telles Diretor de futebol do Pantera Que vai falar sobre tudo, tudo mesmo envolvendo a montagem do elenco Algumas trocas que aconteceram, por exemplo, com o Ney Pandolfo Que deixou o Botafogo para acertar com a equipe do esporte E também com este nosso novo convidado Que chega aqui muito animado, com muita esperança Para fazer um grande trabalho no Pantera Wagner Lopes com sucesso, trabalho de sucesso no Japão Agora também no Brasil Com esse desafio de levar o Botafogo A uma boa campanha no Campeonato Paulista Estes e outros assuntos você vai acompanhar a partir de agora Na TV Botafogo que traz para você os destaques do programa de hoje Novo técnico do Botafogo, Wagner Lopes É apresentado no Santa Cruz E dá início aos trabalhos no clube Com o retorno de Daniel E três novas contratações Tricolor chega a contagem de 25 atletas No elenco profissional Ex-presidente Virgílio Pires Matins Convoca torcida e empresários Para colaborarem com a compra dos passaportes para o Paulistão E o técnico da França, Didier Deschamps Confirma Ribeirão Preto e o Estádio Santa Cruz Como local de treinamentos dos europeus Para a Copa do Mundo Legal, deu para você perceber o programa de hoje Recheado com muitas atrações E queremos que você participe Faça o programa conosco com a sua mensagem Com a sua pergunta para o Rafael Magnotelli E também para o Wagner Lopes O canal é livre para você Para os nossos canais de comunicação Nós temos o telefone para você na tela Dois passaportes para torcedores do Botafogo Passaporte por enquanto ainda não Daqui a pouquinho a gente vai liberar os telefones É os dois primeiros que ligarem Vão levar esse passaporte para o Campeonato Paulista de 2014 A gente faz agora o nosso primeiro intervalo comercial E na sequência isso e muito mais para você aqui na TV Botafogo No Bar do Val A cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais Podendo sentar na arquibancada coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu Ou acesse panterashop.com.br Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vagas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas A ótica conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes Óticas conceito a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica conceito visão é coisa séria Botafogo Estamos de volta ao vivo com a TV Botafogo edição 27 nesta segunda-feira Em ao vivo às 8 da noite mais 5 minutos Agora vamos pegar o boa noite dos nossos convidados Para dar aqui uma primeira palhinha do que vai ser abordado no programa de hoje Já deu para perceber que o tema principal de hoje será o Paulistão de 2014 Começando aqui agora invertendo como falamos aqui no início Agora começando com o novo técnico do Pantera Wagner Lopes foi apresentado hoje à tarde Falou bastante sobre os planos que ele tem para o Botafogo Começo com você Wagner Primeiramente boa noite Obrigado por atender ao nosso convite E estar aqui hoje ao vivo conosco na TV Botafogo O que você achou? Quais são as suas primeiras impressões Nesse contato que você teve com o Botafogo O que você projeta para esse Paulistão? Boa noite Boa noite Obrigado pela oportunidade É um prazer participar Eu senti muito bem acolhido Não só por toda a imprensa Mas todas as pessoas que encontrei no estádio A receptividade foi muito grande E a impressão no treino também Eu acho que temos muito trabalho Mas isso motiva a gente cada vez mais E o importante é que está todo mundo trabalhando Está todo mundo com a vontade de fazer dar certo E esse é o mais importante O elenco já conta hoje com 25 atletas Você ficou satisfeito? No primeiro contato Você está conhecendo o pessoal mais de pé O que você pode falar? Hoje nós com 3 goleiros Tirando os 3 goleiros São 22 jogadores de linha Dois jogadores que ainda estão no departamento médio Com 20 atletas Então eu acho que nós precisamos de mais atletas Nós precisamos correr Precisamos ir atrás Tem muito jogador que a gente sabe que está à procura Mas esperando o melhor momento para negociar Então nós temos que arregaçar as mangas E correr atrás para ter os 30 atletas o mais rápido possível Legal O Wagner Lopes vai continuar conosco Vamos falar bastante com ele Sobre essa preparação do Pantera para o Paulistão de 2014 Também estamos aqui hoje com muito prazer Com o Rafael Magno Telles Diretor de futebol do Tricolor Que semana, hein, Rafa? Quanta novidade, quanta coisa inesperada aconteceu Primeiro o Ney Pandulfo Depois o Pintato saindo Mas a diretoria segue o filme forte trabalhando Seguindo aquele planejamento Que vem sendo executado desde setembro Boa noite, Rafa Boa noite, Luiz Boa noite, torcida botafoguense Foi uma semana de muitas mudanças, né? Mas estamos seguindo frente Trabalho diariamente, muito duro Hoje apresentamos o Wagner Como nosso futuro treinador Para o Campeonato Paulista Temos muita confiança no trabalho dele Estamos aí agora Para finalizar as últimas contratações Para ter um time forte para o ano que vem Que legal Daqui a pouquinho, então, mais destaques Para a preparação do Botafogo Para o Campeonato Paulista de 2014 Mas agora eu quero lembrar Sobre um assunto importante Também na última semana Na última sexta-feira Nós tivemos na Costa do Saúl e na Bahia O sorteio dos grupos Da Copa do Mundo de 2014 A Copa aqui no Brasil Como já era de se esperar Já era grande a torcida A França foi confirmada Oficialmente pelo seu treinador O Didier Deschamps Como escolhendo aqui a cidade de Ribeirão Preto E o estado de Santa Cruz Como sede para treinamentos Como acampamento base Como queiram Em uma entrevista que o próprio Deschamps Deu para o site Para o canal de televisão EuroSport Ele confirmou Dizendo que escolheram Ribeirão Preto Por ser perto de São Paulo E um local muito bom Em termos de recuperação Para os jogadores Por causa das distâncias A França caiu no grupo E Da competição Estreando no dia 15 de julho Em Porto Alegre No estádio Beira Rio Estádio do Internacional Contra Honduras Depois no dia 20 de junho Pega a Suíça em Salvador Lá na Arena Fonte Nova E o Equador Fechando a participação Na primeira fase Enfrentando o time do Equador No dia 25 de junho No Maracanã Lá no Rio de Janeiro Deixa eu aproveitar E pegar uma palinha Porque a gente tem Além do novo técnico do Botafogo Um comentarista internacional Wagner Lopes Que pela televisão japonesa Comentou as últimas Três Copas do Mundo Wagner, o que você está achando Para essa Copa do Mundo? Você vê o Brasil Por jogar em casa Como o principal time Nessa briga pela Copa Como é que você vê A própria França Que vem a Ribeirão O Japão que você conhece bem Eu acho que A preparação Para a Copa do Mundo É que vai ser o diferencial Porque nós temos um país Com dimensões continentais Então Você sobe no avião Você anda Tem lugar que você anda 8 mil quilômetros Então não existe País assim no mundo A não ser o Brasil Você sai Do Amazonas Você vai para Porto Alegre É o oposto E os europeus Eles vão sair De uma De um campeonato duríssimo Então Eles estão terminando A temporada Para começar Uma Copa do Mundo Sem contar Que no Brasil Vai ser inverno Mas o inverno Aqui tem quatro estações No mesmo dia Chove Frio O calor Então eu acho que A preparação Como eles vão fazer A logística A viagem Descanso Treinamento É que vai fazer A diferença O bom planejamento Com relação A logística É que vai editar O ritmo do jogo E principalmente Nos lugares quentes No Nordeste Onde é mais quente Isso vai ser bem Percebível Eu entendo Que As seleções Que são Favoritas Elas Na maioria das vezes Elas tem jogadores Com qualidade E juventude Para mesclar A experiência Com a força Com a velocidade E a Alemanha Vem Já Os times Alemanhas Vem Nos últimos Seis Sete meses Se destacando Muito Sem contar Os times Que vem crescendo Eu acompanho Muito a Bundesliga Porque hoje Nós temos Dezessete atletas Japoneses Jogando lá Ah que legal Isso É muito Bom Para o futebol Japonês Porque está Ficando internacional E a evolução Na transição De jogo Na fase Defensiva Para a fase Ofensiva E mesmo Quando se perde A bola Para pressionar O adversário Perto do gol Isso é uma coisa Impressionante Como eles marcam Como eles retomam A bola No ataque Então eu acho Que a força física E o bom condicionamento Nessa Copa do Mundo Acho que vai ser Todo diferencial O Wagner Pouca gente sabe Mas você é naturalizado Japonês Jogou pela seleção Japonesa Inclusive Copa de 98 Foi Você jogou pela seleção Do Japão Como é que seria Para você Uma Copa no Brasil Se tiver um encontro Brasil e Japão O coração Fica dividido Como é que vai ser Fica Fica dividido Eu morei lá Há muito tempo 17 anos E vou lá muito O ano passado Estava trabalhando lá Tem toda uma vida Tem livro lançado Na minha biografia Tem história em mangá Que é aquela história Em quadrinhos A biografia é autorizada Ou não? Não, autorizada É autorizada E assim A gente tem muitos amigos Tem uma afinidade muito grande Com a cultura japonesa Com os costumes deles Então eu assim Me sinto dividido Eu já tive o desprazer De jogar contra a seleção brasileira E quando tocou o hino nacional No estádio olímpico de Tóquio Em 1999 O Luxemburgo era o treinador Da seleção brasileira Quando toca o hino nacional O coração fica apertado A lágrima Você faz força para não chorar Mas é uma sensação gostosa Porque são Eu me sinto privilegiado Por ter sido aceito Pela cultura japonesa Por ter sido adotado Pelo povo japonês E ser considerado japonês É uma honra Pela retidão Pela seriedade Pelos costumes que lá tem Então É você pegar a seriedade do japonês E o jeitinho brasileiro A alegria do brasileiro E tentar mesclar Para fazer bons trabalhos Que legal Bacana a participação do Wagner Lopes Segue conosco para falar bastante Claro Sobre o Paulistão As expectativas dele Para a próxima temporada Mas agora a gente vai seguindo Com o nosso programa O recado importante Do ex-presidente Virgílio Pires Martins Que está colaborando Com o Botafogo Com a questão do passaporte Aqui para você Sempre um lembrete 200 reais O torcedor tem acesso Liberado Tanto para as arquibancadas comuns Como as arquibancadas cobertas Tem jogos importantes Contra grandes Contra São Paulo Contra Palmeiras Tem o Comefogo No estado de Santa Cruz Portanto vale a pena Um preço super acessível Você pode ainda dividir Em três vezes no cartão Vamos agora acompanhar O recado Do ex-presidente Virgílio Pires Martins Boa noite Luiz Boa noite Torcedor do Botafogo Eu assim Eu jamais me afastei Do Botafogo Jamais vou me afastar Eu acho que Minha obrigação é Sempre colaborar Com o Botafogo E a gente assim Eu que pedi Para o Rogério Lançar o passaporte E a gente está se empenhando Em vender bastante Até para ajudar O pessoal lá Que eu sei Como é que é difícil Então eu queria assim Convocar todos os botafoguenses Para a gente Nesse final de ano agora A gente poder Vender Atingir a meta nossa Que são Dois mil passaportes Acho que a metade A gente já conseguiu vender E pedir para quem puder Principalmente os empresários Se a gente quiser Comprar de dez Ligar para o Botafogo Ligar aqui para mim Que a gente manda entregar Para a gente Dar uma força para o pessoal Lá montar um time competitivo Para ver se Como eu sempre falo O Botafogo Pega uma Uma a dois de brasileiro Porque todo ano Montar o time E desmontar É complicado E triste também E para o ano que vem Com o Paulistão Tão curto Tão rápido Ter esse respaldo financeiro Antecipado Dar uma tranquilidade Um pouco maior Para ter uma tranquilidade De fato Para montar o time Com os cursos Você sabe muito bem Que tem nessa preparação Até começar o campeonato Com certeza Com certeza Até porque depois Vem o Paulistão Também acho que nós temos Dois jogos grandes em casa Mas o Comefogo Então depois Durante o campeonato O pessoal vai se virando Mas é importantíssimo Agora no começo A gente poder Ajudar eles A gente torcer A gente torcer bastante Para a diretoria Montar um time Competitivo Para a gente Ver se a gente Pega outra vez A série D E depois a gente Sentar E conversar firme Para se a gente Tivesse a oportunidade Não perder mais Porque Não tem encaminhamento E eu não me conformo Também Botafogo Tem o Oeste Assim com todo O respeito do Oeste Bragança Paulista Uma cidade Igual Ribeirão Preto A gente não ter Um jogo Para assistir domingo À tarde É complicado Então acho que Passou da hora De a gente Botafoguense Se reunir Dar apoio Para esse pessoal Que está lá Trabalhando Com todas as dificuldades E a gente atingir O nosso objetivo Que é depois Chegar para a série D E depois as coisas Acho que Já começam a andar melhor Você tem sido Responsável Por uma grande venda Grande divulgação Desses passaportes Também Como é que você tem sentido Com Botafoguenses Com empresários A aceitação está sendo boa Nessa época de fim de ano Não A aceitação é boa Até porque Se a gente for ver São sempre os mesmos Que colaboram Então é isso que Às vezes a gente Fica um pouco chateado Agora sim O pessoal que eu liguei Que são amigos meus E os próprios conselheiros A maioria não se recusou A comprar Ou ajudar a vender Mas assim A gente podia sim Contar mais com o comércio Com o comércio Até porque Você pega Por exemplo Come fogo Pega dois jogos grandes Então o comércio Acaba ganhando Então acho que O pessoal precisava Se engajar mais Não só Aqueles sempre os mesmos O comércio ganha bastante A cidade ganha bastante Então o pessoal Precisava se engajar mais Para ganhar Porque o futebol Também é um Você sabe que é caro É uma profissão Meia atípica No nosso país Então a gente Precisava se unir mais Para a gente Dar um respaldo melhor Para essa diretoria Para o torcedor Se interessar Pela compra Dos passaportes Pode procurar Aqui a Pires Martins Você tem aqui Alguns Para disponibilizar Para o torcedor Quais são os pontos As lojas Muitas lojas Você tem aqui na cidade O pessoal pode Adquirir o passaporte Não, aqui assim O pessoal pode Me ligar Pode vir na Pires Martins Aqui tanto da Castela Como na Saudade Que vai achar E ir lá no Botafogo Vai lá na boutique A boutique está bonita também O pessoal já compra Alguma coisa Assim Botafogo Tem um monte De lembrança Para comprar No Botafogo E já pode comprar Também o passaporte E eu já distribui bastante Só que assim Os que eu dou De 10 De 20 Para o pessoal Já não retornar Mas a venda Assim até que está Está boa Está dentro Do previsto Mas assim O que eu queria Mais enfatizar É o pessoal Ajudar mais mesmo Então Eu acho que assim Quando você quer comprar Nada te atrapalha Nem nada Te dificulta Eu lembro que uma vez O Palmeiras Veio jogar aqui Em Iberão Preto Contra o Português Se eu não me engano Eu pus a venda Na minha loja Aqui E parceiram 50 40 50 mil pessoas Então acho que A pessoa quando quiser comprar O verdadeiro Botafoguense Ele sabe onde encontrar Entendeu ou não E outra coisa também 200 reais Dois jogos grandes E o Comefogo São 3 jogos 70 reais cada um Já dá os 200 Então é só o pessoal Já se paga Já se paga Já se paga Então acho que é muito Vantajoso Então é só o pessoal Querer ajudar E eu assim Até porque eu já estive lá E eu sei que é difícil Então eu queria assim Pedir para o pessoal Nos ajudar Ajudar assim Não a mim Não ao Rogério Mas ajudar o Botafogo Acho que o Botafogo Assim merece E nós merecemos Também ir para Fazer uma campanha Boa esse ano E se a gente fizer Depois assim Eu assim Me disponho A ajudar depois Se a gente conseguir A vaga na Série D Para se o ano que vem Se Deus quiser A gente conseguir Essa vaga A gente não deixar Passar em vão Legal Recado dado Do ex-presidente Virgílio Pires Matins Lembrando para você Passaporte Por apenas 200 reais Pode ser dividido Em três vezes No cartão de crédito Facilidades Para você na Pantera Shop Daqui a pouquinho Vou falar mais Sobre o passaporte Sobre a oferta de hoje Super recomendada Da Pantera Shop Para você E lembrando Que daqui a pouquinho Ainda não Daqui a pouquinho A gente vai liberar O telefone Para você ligar E ganhar Aqui Esses dois passaportes Cedidos Pelo nosso Virgílio Pires Matins Os dois passaportes Que aqui estão Serão Oferecidos A nossa torcida Que está acompanhando A TV Botafogo Uma última informação Em relação A diretoria Movimentação de bastidores No Pantera Na próxima segunda-feira A partir das 19 horas Teremos reunião ordinária Do Conselho Deliberativo do Botafogo Alguns assuntos importantes Como o estabelecimento Da contribuição mensal Dos conselheiros Além do julgamento Das contas fiscais Exercício De 2012 E também A votação Do orçamento Do Botafogo Para o ano de 2014 Assuntos importantes Relevantes Para o Botafogo Então você conselheiro Que está obviamente Kit Lá com a tesouraria Do clube Está convidadíssimo Próxima segunda-feira No Santa Cruz 19 horas Mais uma reunião importante Do Conselho Deliberativo Antes De nós irmos Para o nosso intervalo comercial Algumas perguntas Aqui dos nossos torcedores Nossos telespectadores Aqui pelo nosso Facebook Pergunta aqui Do João Paulo Piva Grande Piva Estava lá hoje à tarde No Santa Cruz Acompanhando A apresentação Dos jogadores O Wagner Lopes Quer saber Do Wagner Qual a expectativa dele Em relação A vaga Para a Série D Imagino que seja Quem você acha Que são os principais Concorrentes Do Botafogo Por essa vaga Na Série D E também Qual o seu estilo De jogo favorito Como jogam Os times do Wagner Lopes Bom A expectativa é muito boa Eu acho que Nós temos que preparar De maneira igual Todos os jogadores Que fazem parte do elenco Eu costumo dizer Que a disputa interna Ela é muito Acirrada Porque não existe Dono da posição Não vai jogar Nem pelo salário Nem pelo nome Vai jogar pelo que estiver rendendo Os meus times Eu gosto de time Que joga Numa linha de 30 metros Que não deixa espaço Entre os setores Eu gosto De uma transição rápida Uma dinâmica de jogo Com bastante velocidade Gosto de usar Jogadores Que fazem A recomposição rápida Que volta Passa da linha da bola Se posicionam Eu entendo Que o futebol É ocupação de espaço Você está Estando bem Posicionado Ocupando bem Os espaços A probabilidade De você dominar o jogo Conseguir envolver O adversário E fazer os gols É maior E eu acho Que os times Que eu treino Fica muito obediente Estaticamente Então a gente Está sempre Ocupando os espaços Está sempre Com uma comunicação Eu exijo muito Dos meus times Que se comuniquem Bastante Treino muito Isso De você estar Orientando o companheiro Está chamando Está incentivando Está cobrando Então eu pretendo O mais rápido possível Já estar implementando Esses conceitos Hoje No treino Nós já colocamos A comunicação Como prioridade No trabalho De você pedir a bola Você se movimentar O jeito certo De você Se comunicar Com Eu até brinco Que tem uma frase Que eu gosto muito Que é muito antiga Quem toca Passa Quem desloca Recebe Quem pede Tem preferência Isso vira Até motivo De brincadeira Entre os jogadores Até isso Automatizar Nós vamos ter Que treinar muito E fazer do treino Uma situação de jogo A partir do momento Que eu faço Do treino Uma situação de jogo No jogo Com certeza Vai sair naturalmente E sempre Os meus times Correm muito Eu exijo muito A parte física Exijo muito Da parte cognitiva Também De entender o jogo Como que o jogador Vai reagir Como que ele vai Se comportar Não As minhas orientações É para que meu time Não reclame com a arbitragem Deixa a arbitragem Para a diretoria É a obrigação Do árbitro Interpretar as regras E se ele vai apitar Bem ou mal E o problema dele Não vamos transferir As nossas responsabilidades Para o árbitro Então eu acredito Que o meu time É um time disciplinado E que Busca Todos os momentos Do jogo Representar bem A instituição E fazer a torcida Sentir orgulho Do time Vou te mandar um abraço Também para o Natan Maçom Que está participando Conosco aqui Pelo nosso Facebook A nossa fanpage Oficial Quer saber do Wagner Lopes Se o Diego Barbosa Que foi o seu camisadés No Paulista De Jundiaí Você acha que ele consegue Voltar a apresentar Aquele bom futebol De 2011 Eu acho que quando ele chegou Todo mundo já se lembrou Desse Barbosa De 2011 Que inclusive até enfrentou O Botafogo Naquela semifinal Da Copa Paulista Se não me engano Ele estava naquele time Foi um dos destaques Daquela campanha Do Paulista É um jogador Que você bota muita fé Talvez o que você mais conheça Hoje desse elenco Eu conheço o Diego Já há muito tempo Nós jogamos junto Em 2010 Em 2011 Acompanho ele Desde 2005 Então eu conheço Bem Sei que é um jogador Com muito potencial Não fez um bom ano De 2013 Por N motivos Mas vejo muito potencial É trabalhador É honesto É um cara Que é bom de grupo Então eu acho que Ele pode voltar A render O que ele estava rendendo Em 2010 E 2011 E é só ter comprometimento É só fazer O que sempre fez Trabalhar Que as coisas Vão voltar ao normal E ele vai voltar A render o que ele rendia As perguntas chegando Também para o nosso Rafael Magno Teles Diretor de futebol Do Botafogo Algumas pessoas Ainda um pouquinho Tentando entender O que aconteceu Com a troca do pintado Rafa Queria que você falasse Sobre essa mudança É claro Tem um impacto imediato Mas interfere alguma coisa No planejamento do Botafogo A questão de formatação Do elenco Muita gente querendo saber A tal da questão Da multa recisória O Botafogo vai fazer Valer o seu direito Como é que vocês estão Lidando com relação a isso Bom, antes de mais nada Eu queria tranquilizar O torcedor Muita coisa foi falada Que o Botafogo Que o Botafogo estava Numa crise Numa bagunça As duas baixas Que a gente teve As duas saídas Tanto do Ney Quanto do antigo treinador Foram fatos isolados O Ney A gente sabe Que era um profissional Muito reconhecido No mercado E a gente trouxe Para ele no Botafogo No momento Que ele estava parado E surgiu uma oportunidade Muito boa para ele Ganhar quase quatro vezes Mais que ele ganhou No Botafogo Um projeto A longo prazo Com um calendário Cheio para ele trabalhar E não tinha como segurar O Botafogo Liberou o Ney Fizemos um acordo O Ney inclusive Abriu mão De tudo que ele tinha Para receber Dos 50 dias Que ele trabalhou no clube É importante o torcedor Saber disso Exatamente Ele abriu mão De tudo que ele teria Para receber pelo tempo Trabalhado Deixou muitos contatos Para a gente nesse período Nos ensinou muita coisa Essa experiência De grandes clubes Já com o Pintado Foi uma proposta Do México Do Cruz Azul Ele já Começou como treinador Lá Tinha um antigo O sonho Apareceu uma proposta De repente Nós também Fomos pegos de surpresa Mas conseguimos Agir rápido Trouxemos também Um grande profissional Então o planejamento Vai seguir Normalmente Temos um grupo Já De certa forma Numeroso Falta aquelas Contratações principais De jogadores Que estavam jogando Na Série A B Alguns até na C Do brasileiro Mas acho que vai Completar E vamos ter Um grande plantel Para 2014 Muito bem São 8 da noite Mais 27 minutos A gente faz a nossa Segunda pausa Rapidinho A gente volta já já Para falar mais Sobre paulistão E muita coisa bacana Para você Aqui na TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há a cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades Imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero Exclusivo E no Happy Hour Além daquela Cerveja geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções Quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos Do Pantera No Santa Cruz Por 200 reais Podendo sentar Na arquibancada Coberta Não perca tempo Vá à loja Pantera Shop E garanta o seu Ou acesse PanteraShop.com.br Botafogo Na instância Churrascaria Além dos melhores Cortes e carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento Coberto com manobrista Comemore na instância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A ótica conceito É uma ótica Diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes Oftalmológicas Além de grandes Variedades De armações De grau E solar Das melhores Marcas A ótica conceito Possui laboratório Próprio Com qualidade Digital Na montagem De lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade E preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Muito bem Estamos de volta Com a TV Botafogo Nesta segunda-feira Hoje dia 9 de dezembro Às 8 da noite Mais 29 minutos Hora e vez De mais uma grande oferta Essa aqui é um campeão De vendas Novo estoque Chegou reforçado Para aproveitar As festas De final de ano Presentão de Natal Que você pode dar Para a sua família A camisa uniforme Número 1 Modelo retrô Do Botafogo Inspirada nas camisas Usadas Nos anos 80 Pelo Pantera Com grandes craques Vestiram essa camisa Esse modelo Por apenas 99 reais E 90 centavos Um grande presentão Para você dar de Natal Para os seus amigos Para a sua família Lembrando que você Encontra essa camisa Na Pantera Shopping Segunda a sexta Das 8 às 12 horas E das 13 e 30 Às 18 horas Aos sábados Das 8 da manhã Às 12 horas As vendas também São feitas Você pode encontrar Essa camisa Pelo site No www.panterashop.com.br Para você Na sua tela O grande Filipão Fechando Que bonito A camisa A camisa número 1 Tem também a camisa 2 A alistrada Com as listras Verticais do Botafogo Você encontra também Por esse preço De 99,90 Deixa eu abaixar aqui A camisa Vai ficar aqui Na nossa bancada Até o final do programa E agora sim Torcedor Estou aqui com o passaporte Esses dois passaportes Semana que vem Nós vamos ter Mais sorteios Aqui para você E é o seguinte É promoção relâmpago Os dois primeiros Que ligarem Aqui para a TV Botafogo No telefone 3289 Para você na tela Em 3289 9661 Os dois primeiros Que ligarem Já estão ligando aqui Só vai sobrar um E o primeiro Já está aqui ligando Falando com a gente Os dois primeiros Que ligarem Vão levar para casa Esses passaportes Para você acompanhar Todos os jogos Do Pantera Em casa No Campeonato Paulista Lembrando Que o torcedor Tem acesso Com esse passaporte As entradas Tanto na arquibancada comum Ou se preferir Na arquibancada comum Beta do estádio Santa Cruz Você liga aqui para cá Então o primeiro Já está ali ligando Já está conversando Estamos anotando aqui A identificação Você passa a sua documentação Aqui para a nossa equipe E você daqui a pouquinho A gente vai anunciar Quem são os ganhadores De hoje Desses dois passaportes Mais uma vez Agradecendo aqui Ao Virgílio Pires Martins Que cedeu esses passaportes Para a gente distribuir Para os nossos torcedores Que acompanham A TV Botafogo Agora Seguindo para falar Do assunto Paulistão Aqui para você Vamos aos Apresentados de hoje As caras novas Outros já conhecidos Nosso torcedor Que chegaram hoje à tarde No estado de Santa Cruz Daniel, boa tarde Mesmo que você tenha Jogado pouco no Vitória O que serviu O que serviu essa passagem Para você lá E o que a torcida do Botafogo Vai ver de diferente No Daniel Que foi muito bem no Paulistão Boa tarde Bom Por mais que tenha jogado pouco Mas acho que valeu Para o meu crescimento Dentro do futebol Como homem também Acho que Toda experiência É válida Na nossa vida E é bom Que a gente Revê algumas coisas E começa a pensar E começa a pensar Em que a gente está errando Para poder melhorar Então acho que A torcida pode esperar O Daniel não diferente Do que ele já vem fazendo aqui Mas O Daniel com mais cabeça O Daniel mais experiente Alguém que Pensa mais Antes de fazer as coisas Então acho que Foi bom Passar a gente por lá Porque cresci bastante Daniel No Paulistão Desse ano Você Com o Marcelo Veiga Jogava Mais como um ala Atacando bastante Tanto é Que fez Um bom tanto de gols Não me lembro De cabeça com sete Se não me engano Cinco Cinco Você agora Vindo para o Vitória Você precisava jogar de lateral Novamente Como é que você está Vendo essa oportunidade De trabalho com o Wagner Lopes No esquema diferente do Veiga Ou se jogar igual ao Veiga Um pouco mais de ala Acho que Lateral Foi na minha posição De origem sempre E com o Marcelo Foi uma Uma função tática Diferente Mas acho que A gente tem que se adaptar A cada treinador E lá no Vitória A gente também trabalhava Com o 4-4-2 Então Acho que não vai ser Muito difícil O problema agora É a gente Entrosar com Os novos companheiros Para poder fazer Um bom campeonato Gabriel, boa tarde Boa tarde Muito se falou Até em redes sociais E etc Que tinha vindo De uma lesão De ligamento Tinha ficado muito tempo parado Queria saber Se isso realmente é verdade E se sim Quanto tempo Você acha que vai demorar Para entrar no ritmo De jogo E etc Sim Sim Não É verdade O fato da lesão Realmente Tinha uma lesão De ligamento Mas ficou provado Nos testes Que eu fiz E eu já estava Treinando Já com bola Sem nenhum problema Mostrei nos testes Também Inclusive Está até mais forte O joelho Isso mostrou No teste Eu acredito Que Como eu estou Me apresentando Agora Eu estava Me cuidando Estava treinando Também Isso vai facilitar Bastante Mas eu creio Que já Para as primeiras rodadas Já vou estar à disposição Porque o grupo Já está se apresentando Já está treinando E quanto antes O melhor Gabriel Você estava aqui Desde a semana passada Já realizando Esses exames Treinador Pintado Agora você é apresentado Treinador Wagner Lopes Muda alguma coisa Isso Você trabalhou com ele Você pegou um momento Que duas profissionais Do clube saíram No final da semana Justamente Quando você chegou Assustou o ambiente A saída Desses dois profissionais E como é que é O seu trabalho com o Wagner Já trabalhou Conhece o trabalho dele Eu não Com o Wagner Não trabalhei Acho que talvez Eu tenha jogado contra A equipe dele Pintado da mesma forma Mas são coisas Do futebol que acontece Pintado teve Seu trabalho Mas infelizmente Não pôde dar continuidade Temos que dar O apoio ao Wagner Que está chegando E assim Em relação à troca É até difícil Talvez possa ser estranho Da forma que eu vou falar Mas aconteceu num momento Que pode ser trocado Então o grupo Vai absorver bem isso Vai se encaixar Junto com o Wagner Vai dar uma sequência boa Porque a pré-temporada Está começando para a gente E o mais importante É o foco Eu acho que A gente não pode perder Esse foco É fazer um bom campeonato Os jogadores vão chegar Mais também Eu acredito que isso aí Só vem agregar a gente O Wagner com certeza Vai mostrar A filosofia dele De trabalho para a gente Para a gente poder Fazer o melhor Paulo Prazer Bem-vindo ao Botafogo Você é um jogador jovem Como é que você está Encarando esse paulistão Vindo lá do CRB Boa tarde Obrigado aí Pelas bem-vindas Estou encarando Como uma nova etapa Da minha filha Eu não tive muita oportunidade Lá no CRB Mas Se Deus quiser Eu vou fazer um campeonato bom Primeiro treinar Para Para Conseguir jogar E quando eu consegui É fazer o que eu fiz No CRB Quando eu entrei em algumas partidas E ajudar a equipe O que te fez voltar Aqui para o clube Você que é um jogador Que Diferenciado na sua posição Deve ter recebido várias propostas O que te fez voltar E se a sua passagem Pelo Guaratinguetá Que na última rodada Acabou Sendo rebaixado A Série C Vindo para o Botafogo É uma motivação a mais Para você É uma motivação a mais Tive várias propostas mesmo Mas acho que o carinho Que eu tenho pelo Botafogo Passei um momento Um pouco triste aqui Na minha lesão que eu tive E todo mundo me abraçou Me deram muita força E graças a Deus Voltei Voltei bem Então pesou muito isso O carinho que eu tenho Da torcida O carinho que eu tenho Com os diretores Com todo mundo aqui Então Isso pesou E não pensei duas vezes Quando o Botafogo Vem atrás de mim E agora Infelizmente as coisas Não aconteceram Como a gente planejava No Guará Acabamos caindo Mas isso aí é passado Tem que levantar a cabeça Uma ferida Que ficou Vai cicatrizar E agora é Voltar mais motivado aqui Do que antes Para fazer um grande campeonato Você como Daniel Estava presente No grupo desse ano Paulistão Conseguiram a vaga Na Série D Botafogo não conseguiu Chegar a acesso A Série C Esse ano Você acha que a pressão Por já ter conquistado A vaga esse ano Vai ser maior Principalmente da torcida De todos Do clube A responsabilidade Acho que é a mesma Da mesma forma Que a gente chegou Aqui no Paulistão Com o objetivo De ir para a Série D Desse ano Vai ser diferente A gente pensa igual A gente pensa em classificar De novo Vamos montar Se Deus quiser Um elenco para isso E trabalhar para isso Agora Nesse ano A gente conseguiu E fazer de tudo Para a gente conseguir de novo Bom Você acompanhou aí A sequência Com os quatro jogadores Que foram apresentados Hoje Lá Hoje à tarde No Estádio Santa Cruz Como vocês puderam perceber Também o Giovani Foi o último A dar essa entrevista Era para ele estar aqui Hoje com a gente Mas a culpa De seu Wagner Lopes Que já deu Aquele primeiro treino Puxado Rapaziada Não aguentou Você já começou Mostrando que Vai ter que pegar duro O pessoal aqui Eu falei Pode ficar tranquilo Fica sossegado Que vai piorar Muito Vai piorar Vai piorar É claro O Giovani Assim que semana que vem Ele acabou de chegar Veio de viagem Ele estava em Santos Ele veio diretamente De Santos para cá Nós vamos contar com outros jogadores Que virão aqui também Mas vai ser assim Daqui para frente Muito trabalho É o período de pré-temporada Deixa eu aproveitar com o Wagner agora Durante a coletiva Foi muito discutida A questão Se o Botafogo Estaria ou não atrasado Você está chegando agora Para começar esse trabalho São 40 dias Ali aproximadamente Para a estreia do Botafogo Contra o São Bernardo Você dirigiu o São Bernardo Esse ano Você conhece um pouco Lá do clube E tal Você acha esse tempo Um tempo tranquilo De se trabalhar Um tempo bom Para deixar o Botafogo Pronto para essa estreia Olha Tranquilo É claro que não Porque você demora Pelo menos Três semanas Para poder identificar Para poder ver Como reagem Todas as situações Dos jogadores Mas nós temos que correr Nós temos que trabalhar Provavelmente a gente faça Dois, dois e um Em termos de periodização Então a gente deve trabalhar Amanhã dois períodos Dois períodos e depois um Porque nós temos jogo No sábado Dia 14 Jogo treino A gente já tem o jogo treino Agendado Já tem algum aniversário Ou a data reservada Eu acho que o Araxá Vem aqui jogar contra nós Dia 14 então agora Nós acertamos isso Muito rapidamente Antes do treino Ainda precisamos confirmar Mas vamos precisar Trabalhar bastante Para recuperar esse tempo Eu sei que é difícil Não é o ideal Mas é o que nós temos Então nós temos que trabalhar Correr atrás E empenho não vai faltar Esse jogo se confirmar Para o Santa Cruz mesmo O horário de manhã Deve ser 10 horas Se eu puder jogar na hora Que eu vou jogar No dia do campeonato Eu prefiro 4 De preferência As 4 horas da tarde No Santa Cruz A questão de acertar o horário Ainda os últimos detalhes Mas esse deve ser O primeiro jogo treino Isso Nós já temos dia 14 18 Já estamos correndo Atrás de amistosos Dia 18 você já tem Um adversário pré-definido Ou a data Só reservada Por enquanto Nós estamos em Uma programação Está negociando ainda Com o clube É a sua ideia jogar mais Aqui em Ribeirão mesmo Ou você pretende sair também Depende do adversário Eu pretendo sair Para a gente dar uma simulada No que vai acontecer Mais perto Não passar de uma hora De viagem Legal Já o Wagner E também o Rafael Vou analisar Aqui a tabela Do Paulistão O que ele achou Da sequência de jogos Primeiro jogo fora Depois o Botafogo Tem dois jogos seguidos Em casa Houve uma inversão A terceira e a quarta rodada Ali que mudou um pouquinho O Botafogo faz Primeiro fora Dois em casa Depois joga Dois fora Né? Esses primeiros Cinco jogos Do Botafogo Aquela questão Que a gente havia falado Até com o próprio pintado Na semana passada No começo com Sete jogos No período de 20 dias Realmente vai complicar Bastante Vai pesar bastante Essa questão Da parte física O Ademilson Begamasco Ele participa conosco Aqui pelo Facebook Dizendo Querendo saber Do Wagner Lopes Diz que ainda não ouviu Falar sobre a questão Dos jogadores da base Ele quer saber Se você pretende Utilizar os garotos Que foram vice-campeões Paulistas Sub-20 Recentemente Ele lembra do Vitor Que para ele É um craque de futebol E é de verdade Realmente um menino Diferenciado Tem o Mancini Tem o Carlos Henrique E outros Wagner, qual que é a sua relação Com base? Você gosta de trabalhar Com meninos jovens? Eu gosto Eu acho que tem que olhar Com carinho Não pode queimar etapas Você tem que dar uma orientação Ter mais paciência Mas eu gosto de trabalhar Com jovens Eu gosto de dar oportunidade Eu tive oportunidade No time do São Paulo Com 16 anos de idade Então eu sou um exemplo De que deve-se apostar Em jovens É claro que eu trabalho Com a meritocracia Não é porque é jovem Tem talento Que às vezes merece jogar Mas se ele mostrar Que merece representar Merece honrar A camisa do Botafogo Com certeza Vai ter oportunidade Como todos Eu acho que não existe Dono da posição E mereceu jogar A gente vai colocar Para jogar independente Da idade Eu acho que se ele tiver Condições Tiver maturidade Tiver preparado De todas as maneiras Psicologicamente Emocionalmente falando E claro A gente passar Confiança Eu tive uma conversa Com alguns jogadores Principalmente jogadores Mais experientes Para poder liderar Esses meninos Para poder passar Bons exemplos A hora de cobrar A hora de incentivar Porque é importante Eu ter bons exemplos Dentro do grupo Para poder ensinar Esses garotos Como ser bons profissionais Você falou uma coisa Na coletiva Hoje que me chamou A atenção Você tem passagem Por clubes importantes Tradicionais Não só no Brasil Como também no Japão Você falou do Gambozaca Agora há pouco Mas você chegou a dizer Que essa oportunidade Agora com o Botafogo De comandar o time Desde o comecinho Nessa fase de pré-temporada Seria um divisor de águas Para a sua carreira Por que você acredita Que seria então Esse divisor de águas? Porque até hoje Tanto no Paulista Como no São Bernardo Eu não tive a possibilidade De começar Desde a pré-temporada Desde a formação Do elenco É claro que Eu cheguei no Botafogo O elenco já está Praticamente formado Mas eu tenho que respeitar O que foi planejado Pela diretoria O que a diretoria Está me oferecendo Em termos de material humano Nós temos que tentar De todas as maneiras Melhorar os jogadores Em todos os aspectos Então é uma oportunidade Porque nós vamos poder Mudar conceito de treino Mudar cultura de treino Mudar comportamento Dos jogadores A gente vai ter condições De fazer uma pré-temporada Maior Para conviver Com os jogadores De manhã, de tarde, de noite Com palestras Com dinâmica de grupo E até hoje Eu não tinha tido Essa oportunidade Na Série A1 Então eu estou muito motivado Estou muito feliz Em estar aqui E vou fazer o meu melhor Todos os momentos Para poder ajudar o Botafogo Legal Vou passar a palavra Para o Rafael Magnotelli Daqui a pouquinho Deixa eu só avisar Que a promoção do Passaporte Promoção Relâmpago É encerrado Nós temos já aqui Os dois ganhadores Da promoção O Eduardo Augusto De Oliveira Barbosa Foi o primeiro que ligou E depois A Maria Rosa De Almeida Os dois Podem passar No Estado de Santa Cruz Amanhã Em horário comercial No Estado de Santa Cruz Levem lá O seu documento De identificação E vocês vão levar Para casa Esses dois Opa Está caindo a casa Aqui gente Que coisa Vai para você Aquecer Vamos levar Os dois Com a documentação E vai levar Para casa Você leva Esse Passaporte O Eduardo Augusto Oliveira Barbosa E também A Maria Rosa De Almeida Os dois Ganhadores Da promoção Relâmpago Do Passaporte Mais uma vez Agradecendo Ao Virgílio Pires Martins Rafael Eu queria saber De você Em relação As contratações Nomes A gente não pode Falar agora Mas vocês Têm uma ideia De quanto ainda Falta contratar O que falta Contratar Se tiver alguma carência Talvez Em alguma posição Como falou Até um pouco De base Agora É importante Falar que Dentre esses 24 jogadores Sete são Da nossa base Que disputaram Sub-20 agora Vão compor O nosso elenco O Henrique Matos Que já é remanescente Além do Henrique Matos São sete jogadores Que subiram agora Eu e o Wagner A gente vai sentar Com o restante Da diretoria Agora reavaliar As posições O que falta Para completar Esse elenco A gente acredita Que entre seis E sete peças A gente está finalizando A montagem Desse elenco Bacana Agora A gente havia prometido Vamos passar agora Os jogos Do Botafogo A sequência De jogos Ainda resta Aquela última alteração Que a federação Faz para definir Os horários Das partidas Os jogos de domingo Podem passar Para sábado Mas a ordem A sequência Essa Vou pedir ao proceder Que preste atenção Na rodada três Paulista Achar que vai ter jogo fácil Quem faz o jogo Fica fácil É a ação É a atitude do jogador Dentro de campo Então nós temos que respeitar Os adversários Mas fazer de tudo Para vencê-los Legal Bacana Para a próxima página Rabinha por favor Aí está No dia cinco de fevereiro Botafogo e Oeste No estado de Santa Cruz No dia nove de fevereiro Botafogo vai a Bragança Paulista Reencontro lá com o Marcelo Veiga Que dirigiu o time No Paulistão desse ano Bragantino e Botafogo Oitava rodada Dezesseis de fevereiro Botafogo e Mogimirim Lá no Santa Cruz Em Ribeirão Preto Esse jogo Na nona rodada Dezenove de fevereiro Rio Claro e Botafogo Lá no estádio Chimitão Décima rodada Botafogo e Palmeiras Aí o primeiro grande Que o Botafogo vai receber Em casa Em seu estádio Marcado esse jogo Para o dia vinte e três De fevereiro Para fechar ali Os cinco últimos jogos Décima primeira rodada Dia primeiro de março Rapidinho Não vai ter Como respirar Nesse Paulistão Para acabar Já no mês de março Botafogo e Penapolense Na décima primeira rodada Dia cinco de março Atlético Sorocaba E Botafogo Na décima terceira rodada Nove de março O clássico Comefogo No estádio Santa Cruz Botafogo e Comercial Décima quarta rodada Dezesseis de março Linense e Botafogo E na décima quinta rodada Vinte e três de março Botafogo e São Paulo Botafogo portanto Fechando a sua participação Na primeira fase Enfrentando o São Paulo Para você Wagner Em relação Restante da tabela Dos jogos Seguintes Como você falou Não dá para escolher Adversário O campeonato é difícil Mas de uma maneira geral Acho que Deve ser um Paulistão Bastante equilibrado Até para essa questão Do tempo Serão apenas dois meses De primeira fase Pode dificultar bastante Muito Eu acho que vai ser Um campeonato difícil Por ter mudado o formato Eu acho que Todos os jogos São decisivos E a maioria dos clubes Vem de uma maneira Muito fechada Muito cautelosa Eu acho que Num primeiro momento Se você tem Um elenco maior Você vai levar vantagem Porque você vai poder Ter um revezamento Então nós temos que Ter muito cuidado agora Na formação do elenco Para ter um elenco Equilibrado Ao mesmo tempo Que experiente Mas com juventude E é muito importante Essa preparação Para que a gente Consiga Dar uma boa base Para que esses jogadores Entrem já No reforço muscular Para que a gente Não perca Muitos jogadores Principalmente por contusões Já que com cartão É muito provável Que aconteça Porque é muito Truncado É muito jogo Decisivo Perto um do outro Então nós vamos ter Que ter peça De repressão Reposição No mesmo nível Dos jogadores Que venham jogando Você acha que no campeonato Como esse Que a gente vê até Alguns grandes Cogitando Entrar com o time Reserva Por causa dessa questão Do bom sério Futebol clube E tão rápido Assim para se classificar Classificam apenas Dois de cada chave Lembrando a chave Do Botafogo São os times Que o Botafogo Não vai pegar Não vai pegar Nessa primeira fase Grupo B De bola Botafogo Corinthians 15 de Piracicaba Aldax Ituano Esses times O Botafogo Não vai enfrentar Você acha que com esse cenário Talvez a parte física Pode sobressair Sobre a técnica Eu acho Eu acho sim Eu tive no começo Do mês passado Em Curitiba Visitei o Atlético Paranaense E agora é uma tendência O Inter já vem fazendo O Inter de Porto Alegre O Grêmio O Atlético Paranaense Já vem fazendo isso É porque são Mais de 20 jogos A menos no ano Faz uma diferença No final do ano Faz uma diferença Muito grande E ao mesmo tempo Você molda Os mais jovens Você pula Da categoria Sub-18 Para a categoria Sub-23 Com 19 anos Ele vai estar jogando Um campeonato duríssimo Se preparando Para o campeonato brasileiro Quem tem o segundo semestre Mas no caso Os times que não tem O segundo semestre Tem que dar a vida Para poder se classificar Para ter uma série D No mínimo Então É muito difícil Para os times pequenos É muito difícil Para os times do interior Por conta Dessa diferença financeira O Wagner Você falou A gente estava falando Sobre a questão física Apresente para a gente também Os integrantes da sua comissão Quem que vai trabalhar Com você Diretamente Nas quatro linhas O preparador físico É o Benê Lima O Benê foi Preparador físico Do Bragantino Durante sete anos Trabalhou com o Marcelo Veiga Durante sete anos É um excelente profissional É um excelente profissional Muito sério Muito estudioso É um cara Que tem o perfil Que eu tenho De estudar De procurar Novas tecnologias A gente trabalha Com GPS Com frequencímetro Enfim A gente procura monitorar Individualmente Cada jogador Para poder oferecer A melhor maneira De treinar E quanto mais E melhor treinar Eu acho que melhor Preparado fica O Sandro Rosa É meu auxiliar Ele é analista De desempenho Também Legal Ele jogou Dezessete anos No Japão Nós somos amigos Há muito tempo Eu olhava lá na frente E ele batia lá atrás Era zagueiro Ele carregava o piano Você só via Japones voando Para as placas É muito forte E para quem não conhece O Sandro Ele é pequenininho Ele é pequenininho Tinha pouca força É E assim Uma pessoa boa Estudioso também Excelente caráter Morou Dezessete anos No Japão Não estava morando Nos Estados Unidos Agora Os últimos quatro anos Então Poliglota É um cara Muito estudioso É um empreendedor É um empresário De sucesso Mas o futebol Fala mais alto E ele acabou voltando E ainda bem Que nós tivemos Uma posição De poder trazê-lo Para trabalhar conosco Vamos falar em voltar Deixa eu voltar com o Rafa A questão da Estava falando sobre A multa recisória A gente já meia intervalo Acabou não dando tempo De falar A questão do pintado Que o nosso torcedor Perguntou Como é que fica Essa questão Rafa Da multa E tal O presidente Conversou já com o pintado Vai ser pago a multa Existiu um contrato E Botafogo Vai fazer valer O seu direito É que havia sempre Essa preocupação Muitos torcedores Dizendo Que poderia ter Amisado Fez de uma maneira Diferente É tão tranquilizar O torcedor Importante esclarecer Que hoje Todo profissional Que trabalha no Botafogo Tem um contrato E com todos os direitos Desde o primeiro dia Que chega Exatamente Tem um contrato Inclusive nós tínhamos também O Vanderson Poderia ter chegado hoje E está para chegar Essa semana também Ele já foi anunciado Como reforço Deve chegar entre Terça e quarta-feira No máximo Assim como outros jogadores Devem chegar ainda Essa semana Legal Bacana A gente está chegando Já praticamente A reta final Do nosso programa Quero agradecer A participação Dos nossos telespectadores A nação botafoguense Pelo telefone E também pela internet E perguntar já ao Wagner Eu pedi para o Wagner Mandar a sua mensagem Para o nosso torcedor Que tenho certeza Que aos poucos Vai se acostumar Vai conhecer a sua forma De trabalho Claro A gente vê mensagem Que muitas mensagens Dizendo que O momento é de apoio De jogar junto Com o time Com essa comissão técnica Que está chegando E que você mandasse Uma mensagem Para o nosso torcedor E dizer Da sua expectativa Da sua vontade Que maneira Que você está pensando Em trabalhar com esse Botafogo Para o ano que vem Eu gostaria De agradecer Primeiramente A oportunidade Me sinto honrado Em poder trabalhar Num clube Com uma torcida enorme Fanática Pedir a todos Os botafoguenses Que compareçam A Santa Cruz Que venham nos apoiar Que incentive o time O Wagner Sozinho Só os jogadores Só a diretoria Não consegue nada Nós precisamos Da torcida Nos apoiando Incentivando Porque só assim Nós vamos ter Um time forte Um time competitivo E que dê orgulho Não só Para o Botafoguense Mas para a cidade também Wagner Muito obrigado Para a sua participação E todos nós Aqui da TV Do Botafogo De toda a diretoria Desejo a você Muita sorte Porque a gente sabe Que você é um trabalhador Como você diz É um estudioso Foge um pouquinho Daquele perfil de técnicos Que a gente vê muito Pelo futebol de São Paulo E a gente fica na torcida De fato Para que você tenha Muita sorte E você tendo sorte O Botafogo também Vai ter muito sucesso Obrigado Muito obrigado Pela oportunidade Um grande abraço Agradecer também Ao nosso Rafael Magno Teles Que está aqui Será que teremos Uma semana mais tranquila Sem tantos sustos Essa semana Agora? O Botafogo É uma montanha russa Mas Sempre pode ter alguma coisa Tomara que seja Uma semana mais calma Vai ser Vai ser Vai ser O trabalho segue Como diz o outro O show não pode parar O trabalho vai seguindo O Botafogo vai se montando Para o Campeonato Paulista De 2014 Como o próprio Wagner Lopes Disse aqui pra gente O primeiro jogo treino Já foi marcado Inclusive A gente pode começar A ver as peças Que estão trabalhando Aqui com o pessoal No elenco do Botafogo O meninário da base Se comportando também Lá como vai se comportar Com o time profissional Do Pantera No dia 14 Agora de dezembro Provavelmente na parte da tarde O horário ainda vai ser confirmado Contra a equipe do Araxá Sendo marcado Portanto Lembrar mais uma vez também Aqui os ganhadores Da promoção relâmpica Do passaporte Eduardo Augusto de Oliveira Barbosa E a Maria Rosa de Almeida Passem amanhã no Santa Cruz Para retirar os seus passaportes Obrigado pelo carinho da sua audiência Grande abraço E até a próxima segunda Tchau Bota fogo Bota fogo Bota fogo Orgulho de Ribeirão Sem preconceito Tem branco preto nela Vermelho representa O sangue do Pantera Nossa bandeira Altaneira Varonil Vai tremulando Pelo céu do meu Brasil O tricolor Do Santa Cruz Ninguém embole O que a galera Do Pantera Não é mole O tricolor Do Santa Cruz Ninguém embole O que a galera Do Pantera Não é mole